O setor bancário reiterou hoje apoio ao ministro da Fazenda após uma semana de tensão para a equipe econômica e o mercado financeiro. Representantes dos maiores bancos do Brasil disseram estar convencidos de que Fernando Haddad está determinado em buscar o ajuste fiscal. Após um encontro com o ministro da Fazenda em São Paulo, o presidente da FEBRABAN reafirmou o apoio do setor a Fernando Haddad. Nós saímos convencidos desse encontro que o ministro Haddad não só está determinado a buscar o equilíbrio das contas públicas, mas também saímos convencidos de uma disposição firme que ele tem para fazer o diálogo dentro do próprio governo, para também expandir esse diálogo para o Congresso Nacional. O encontro de Haddad com os banqueiros já estava marcado há alguns dias e serviu como uma espécie de desagravo ao ministro numa semana em que o trabalho da equipe econômica e a capacidade de atingir os resultados esperados pelo mercado foram colocados em xeque. O aceno do setor bancário ocorre depois de Haddad receber um respaldo público do próprio presidente da República ontem na Suíça. Não tem nada para Haddad. Haddad é um extraordinário menino. Eu não sei qual é a pressão contra Haddad. Além disso, para amenizar a pressão, Haddad defendeu uma aceleração da agenda de corte de gastos. As manifestações ajudaram a acalmar o mercado, mas não foram suficientes para reverter a recente escalada do dólar. Depois de um leve recuo, a moeda americana voltou a fechar em alta nesta sexta e terminou o dia cotada a R$ 5,38. Essas oscilações na economia, dólar, que podem afetar a inflação, que podem reverter investimentos, enfim, isso derruba o ministro. Isso derruba o ministro. Então, você precisa dar alguns sinais para estancar esse processo, para ganhar tempo. Esse setor sabe que dificilmente o governo Lula vai ter algo melhor do que o ministro Haddad, pelo menos do ponto de vista do mercado. Eu diria que o ministro Haddad é o máximo de PT que o mercado suporta. E talvez seja, por outro lado também, o máximo de mercado que o PT suporta. Já no Congresso, avançam projetos que aumentam a lista de benefícios fiscais. O mais recente, aprovado esta semana por uma comissão do Senado, suspende a incidência de pis e cofins sobre a venda de farelo de milho. É subsídio, renúncia fiscal, tudo isso é gasto. A gente tem que ter claro que o Haddad está em permanente zona de tiro. Ele é alvo permanente de setores do PT. O ministro Haddad, ele precisa também de gestos do presidente da República. E, a meu ver, tem faltado gestos e decisões do presidente da República que, de alguma forma, recomponham ali a força do ministro.